Cara, eu não sei se separou, Arthur. Separou. Separou, óbvio. Não, porque a galera nos cobrou. Assim, não. Foi a maior solicitação de uma pauta pro programa, na história do Caixa Preto. Exatamente. Foi essa que o Potter vai ler. Então eu vou começar com a outra. Um jovem de 22 anos passou por uma cirurgia. Aliás, notícias da semana com um jornalista assador. Assador. Tá comprando um jaleco, né? Pra assar, né? Tô comprando um jaleco. Vai assar de jaleco. Tu olha pro Potter, ele pode estar em dois lugares. Assando, assado ou trabalhando numa farmácia. Nós ganhamos um negócio de couro de um cara que nos mandou. Que é bonito e é saco. E o aço pelado com a pistola que cabe bem certinho aqui no morado. No bolso. E fica assim, ó. Quantos anos tem o... 72. Que tu falou aqui. Calma. Um jovem de 22 anos. Baita número. Passou por uma cirurgia pra que tirar um copo de metal que havia introduzido no seu ano. Puta vida, meu. É um indiano, né? My friend. My friend. My put this cup in my ass. A Índia tá batendo agora a população na China. Vai passar. Vai passar. Com uma área bem menor. Bem menor. Ritesh. É o Ritesh. Tava com fortes dores na barriga. Sempre a mesma história. Sim. Ah, tô com dor de barriga. A equipe médica detectou que um copo de 7 centímetros de diâmetro... Não era nem um copo de shot. Não, diâmetro. Diâmetro. Diâmetro é aqui, velho. É a bitola. É a abertura. 7 centímetros de diâmetro é coisa pra caralho. Não, velho. É o raio dele, velho. É a abertura da boca. Não, 7 não é muito. 7 não é tanto. Pega 7 e faz assim. É isso aqui, Arturo. Tá, beleza. É um copo manual. Um copo de requeijão. É a cabeça ou da galinha. Isso aí. Copo de requeijão. É mais. Mais, bem mais. Requeijones. A equipe médica detectou que um copo de 7 centímetros de diâmetro estava bloqueando seus movimentos intestinais. O paciente disse que... Tava cagando no copo. Aqui, ó. Isso aqui sempre é bom. Aí a galera foi lá e perguntou. O que que houve? O jornal foi lá com o entrevistador e perguntou assim... Cara, mas por quê? E ele disse que introduziu o objeto durante uma noite de bebedeira. Tá safo. Botou no rabo. Porque essa é a melhor desculpa que tu pode dar. Porque o bêbado, ele faz coisas. E se o cara que atende ele é bêbado também, ele vai dizer... Ah, velho, tá, beleza, né? Todo mundo já fez alguma merda bêbada. Eu ouvi uma história ontem também que teve um churrasco uma vez que o assador meio que sumiu, assim... Meio que resolveu rapidamente. Você, galera, matou a fama e o assador sumiu. E aí eles descobriram que tinha um banheiro que eles não estavam usando. Aí alguém foi lá no banheiro e tinha um amigo do cara, um amigo deles, chupando um tico do assador. Agradecendo pelo assado. Mas que baita assado. Aí o seguinte... Olha aqui do caralho. Tchê, que churrasco, tchê. Aí ele chegou e falou o seguinte, assim, ó... Aí os caras, assim... Ô, sei lá, o nome do cara vai ser Barreto, tá assim... Ô, Barreto, o que é isso, cara? E aí o Barreto, assim... Não, você tá de galinhagem aqui, cara. É só galinhagem. É só galinhagem. Galinhagem. Galinhagem, cara. Tocando trombete do assador. Mas vocês lembram daquele cantor? Eu não vou falar o nome dele agora. Porque a gente vai errar ou pode dar problema. Mas um cantor famoso, nordestino, daquelas coisas axé lá, que os caras fizeram uma festa na casa dele. E aí abriram a porta do banheiro e ele tava... Trombone sujo? Ah, tá. Trombone sujo. E aí fizeram foto. Vazaram e vazaram. E o cara todo forte e tal. Ah, fulano é... Tá, não sei o que. Foda, né? Mas vamos lá. O chuparico. É esse, né? O chuparico.